E vamos encontrar o valor aproximado da raiz de 1,01. Então, o primeiro passo aqui é encontrar uma raiz, melhor dizendo, uma função, para aproximarmos o valor do qual queremos aqui. E a função que mais parece com a raiz de 1,01 seria a função f, cuja lei da associação é f de x igual a raiz de x. Então, essa aqui seria a função mais adequada para nos aproximarmos de raiz de 1,01. Podemos até utilizar a calculadora aqui para encontrarmos o valor aproximado da nossa raiz de 1,01. Vamos utilizar a calculadora aqui para a gente aproximar esse valor. Então, 1,01, a sua raiz, daria aproximadamente 1,00499. Exatamente isso, seria aproximadamente 1,00499. Isso aqui é o valor aproximado. Vamos ver se a gente consegue chegar próximo desse valor. Então, primeiro, vamos desenhar, e a gente consegue fazer isso, algo não tão complicado. Vamos desenhar o gráfico dessa função. Então, temos aqui o gráfico da função raiz de x. E seria algo parecido com isso aqui, né? Então, seria algo parecido com isso. Perceba que o valor que a gente quer estaria aqui, aproximadamente. Então, 1,01 vai nos dar um valor aqui, uma ordenada, cujo valor seria a raiz de 1,01. É esse valor que a gente quer, só que a gente não sabe ainda. Então, a nossa grande jogada nesse tipo de problema é encontrar, pessoal, um valor. Isso aqui não é o ponto que a gente vai encontrar a reta tangente. A reta tangente a gente vai encontrar no ponto que a gente conhece o valor, né? Que seja mais simples de trabalhar. E o ponto cuja raiz quadrada a gente já conhece, que esteja próximo de 1,01 e é simples de trabalhar, seria o ponto cuja abcissa é igual a 1. Porque a gente sabe que esse ponto vai nos dar uma abcissa, né? A raiz quadrada de 1 é igual a 1. Então, esse valor, como a gente viu, está muito próximo de 1. Só que a gente tem que encontrar esse valor. Então, a nossa reta tangente vai estar exatamente aqui, tocando esse ponto aqui, ok? Então, vai estar tocando esse ponto aqui. E perceba que vamos ter que encontrar um ponto na reta tangente e esse ponto vai estar próximo desse valor aqui, ok? Desse valor que está no nosso gráfico. E é isso que a gente quer encontrar. Beleza. Então, como é que a gente faz isso? Ora, a gente primeiro precisa encontrar a equação da reta tangente, né? E a gente viu na aula passada que ela se aproxima da função. Então, ela se aproxima da função ao redor desse ponto aqui. Então, perceba que ao redor desse ponto, estamos trabalhando, podemos trabalhar com a nossa equação, né? Chamamos de linearização de f em torno de a. Então, f de x vai ser aproximadamente, isso aqui a gente viu na aula passada, a f de a, lembrando que esse a é o ponto que escolhemos aqui, no caso, 1 e 1, é isso? Então, o a, que seria a abcissa desse ponto, mais f' de a, que seria a derivada da função em a, multiplicado por x menos a. Beleza. Então, quem seria o x da questão? De quem queremos encontrar? Queremos encontrar o x da questão aqui, que é 1,01. Então, queremos encontrar f de 1,01, que é aproximadamente f de a. Quem é o nosso a? O nosso a é igual a 1. Então, seria f de 1, que a gente sabe que é o próprio 1, mais a derivada da função, né? Lembrando que a função é a nossa curva aqui, que é dado por f de x igual a raiz de x. Vamos ter que encontrar a derivada dessa função. Vamos repetir aqui, f de a multiplicado por x, que é 1,01, menos a, que é igual a 1. Então, o que está faltando aqui é encontrar a derivada da função, né? A derivada da função em torno de a. A gente sabe que poderia transformar aqui, ó, f de x em x elevado a 1 meio, né? Para facilitar a nossa derivada. Então, a derivada de f seria igual a 1 meio multiplicado por x. 1 meio menos 1 seria menos 1 meio. Isso aqui nos daria como valor 1 sobre 2 raiz de x, não é isso? Só que a gente quer a derivada da função exatamente no ponto em questão, né? No ponto em questão a, que foi o ponto escolhido, que é 1. Então, f linha de 1 vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de 1, que é igual a 1 meio. Então, substituindo na nossa função, teremos aqui f de 1,01 vai ser aproximadamente f de 1, que a gente sabe que é o próprio 1 aqui, porque raiz de 1, né? É 1, mais a derivada da função em a, que a gente encontrou aqui, que é 1 meio, multiplicado por 1,01 menos 1 vai ser igual a 0,01. Então, o valor da função em 1,01 vai ser aproximadamente 1 mais, aqui teríamos 0,01 por 2, isso aqui vai nos dar 0,005, e essa soma aqui seria igual a 1,005. E olha só que maravilha, né? Esse valor está bem próximo do valor que temos aqui, né? Que encontramos com o auxílio da calculadora. Tá ok, pessoal? Então, era isso. Vocês estão vendo um exemplo aqui clássico, né? Da aplicação, do que a gente viu na aproximação linear local, tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado dessa aula. Até a próxima!